Oi Regina começando mais vídeo aqui para você meu querido de que hora de vale a pena ver de novo em mano aqui ó cara com um vídeo de 2017 mano é que é antigo hein ó vocês mandaram isso aqui ó tem a gente não rir com os melhores waks 2017 na canal wak memes quem lembra isso aí na primeira vez eu ri demais aí você tá maluco aqueles tempos que o pessoal fazia muito esse efeito de wak tá ligado nos vídeos nos poucos também né dessa vez aqui o vídeo inteiro aqui só com a que veio é que a gente vai rir de novo então já deixe seu like aí muito comentário compartilhe com seus amigos para o YouTube não tem ideia né que você curte nossos vídeos e mande mais pessoas também beleza e bora vir e se vale a pena ver de novo em de hoje 32 e play 2017 2018 começou a cara é antigão 2017 foi a 36 anos mas já agora dando bura mas o que é isso que está aparecendo aqui mesmo da época deu até nostalgia agora caralho o que é isso é quando ele chorou né mano esse bagulho dessa mina também bebe não é essa música também caralho não a gente vai tocar em todo lugar também manda machi enchi o saco viagem mas deu nostalgia namorada para mim e depois não quero uma noite eu queria surgir eu queria um Jacu aqui ele é uma escrita nessa parte O que que deu pra essa menina cantar, tá ligado? Ela pensou que cantava bem? Porra, que época do caralho. Muita nostalgia. Santana, acabe com ela. Olha lá. Esse aí, esse clássico aí, os caras não esquecem. Até hoje. Olha lá, sepa de madeira. Todo teu clipinho. É o seguinte. É o seguinte. A voz do menino já é fina, com o ar aqui ainda, então? Puta merda. Bem focado. É o jeito. É o jeito que é a menino. É o jeito que é a menino. É a boca, mas tem um lugar forte. Que riu? Nossa. A gente não tem os melhores. e não vai tá tranquilo, tá favorável, tá, mas mais um meme da época que foi muito repetido, né, bicho esse cara colocava em todo lugar esse meme aí principalmente nos vídeos de dogs, né, bicho caralho, fiquei no meme dos dogs antigamente nostalgia, meu irmão caralho, cara, tudo surto ele tá no BBB, aí o que mulher saiu, né, ele deve tá lá todo corcunda, mano ah mano, isso é luxo, gritas velho aí foi aqui em 2017, né, bicho toda, cara só nostalgia, bicho cara dele cara dele a mulher caralho a cara dele sou foda, caralho todo mundo tortão fica muito engraçado, cara tá doido caralho 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 O que é isso? Ele está pronto. Eu sou paulista, velho, caralho. A gente não tem essa gíria paulista aí, velho. Eu sou paulista. De moar, cara. Com desvio. Que cara. Olha a ideia errada. Olha lá a Vitor de novo. Esse aí, esse aí é foda. Foda-se aqui. Beleza. Páulista. Foda-se aqui. Não tem nada prazer. Do é, tão. quem não ouvia a música dele nessa época aí né mano só por causa dos memes não sabe colocava na playlist e ela e dizem o feito e aí e até hoje não acredito nesses caras bicho então os caras não viro que nenhum dos dois eram vindícias até rs 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 Não estou falando inglês A cara dele Quem é RUT? Ai, você pode RUT? Não, não, não Não, não, não 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 Hahahaha A Caralho Deu muita nostalgia Não sei vocês, mai, mei Choice do canal ali Vários memes do começo do canal que a gente via muito, tá ligado? Porra, emocionante, na moral. Muito bom. Tá aí, galera. Esse foi o Atentino Rico's Maiores Wax 2017. É o canal Wax memes. Teve vários memes ali de antes de 2017. O rolezeiro, acho que foi em 2014 ali, em 2013, sei lá. Sensacional. Tem muito resultado desse e vale a pena ver de novo aqui, hein? Como é deixar esse vídeo aí? Continua dando vídeo lá pra vocês sais. E comente se você é da época que a gente viu pela primeira vez esse vídeo aqui, hein, mano? Só os antigos. Vamos lembrar desse vídeo aí. Como é deixar esse vídeo aí? Deixa muito like, muito comentário. Vou deixar outro vídeo aqui pra continuar assistindo e fazer a manatória e reagindo, beleza? E aí você vê amanhã com mais vídeos. Eu também já tá falando e tchau.